Música Hoje nós estamos aqui nessa etapa de um concurso de bolsas no nosso processo seletivo de entrada para o segundo semestre de 2022 nas áreas de engenharia, TI, arquitetura e também na área de saúde. É muita satisfação ver esse processo rodando tão redondo assim e poder compartilhar um pouco do que é a Facens com os nossos candidatos, com os pais, com seus familiares e também poder falar um pouco sobre educação com essas pessoas. O processo tem sido um sucesso. Esse ano batemos o recorde de inscritos para esse processo de segundo semestre, um concurso de bolsas. E é muito importante para a gente fazer parte de mais uma etapa da vida desses alunos, que é uma etapa decisiva para a sua vida profissional. É com grande alegria que a gente recebe hoje eles no campus. Música 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 Música